Fala galera, saudações Brunegras, é hoje Flamengo e Defensa e Justiça se enfrentam pela Libertadores, estreia de Renato Gaúcho à frente do Mengão. Então você vai saber agora a provável escalação e todas as notícias sobre essa partida. Renato Gaúcho estreia hoje como técnico do Flamengo em um mata-mata de Libertadores contra o Defensa e Justiça na Argentina. Olha, para quem estava de férias até semana passada, os primeiros dias do novo emprego estão sendo agitados. Uma ida ao Maracanã, depois a apresentação oficial, dois treinos e viagem. O Flamengo já está na Argentina para a estreia do novo técnico, Renato Gaúcho. Quatro dias de clube e logo de cara o desafio de hoje. O jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com a chegada do Renato nós esperamos que ele possa exercer um bom trabalho, como ele fez no Grêmio. A expectativa é alta pela mudança do treinador e esperamos que ele possa tirar o melhor de cada jogador. Nós viemos aqui no hotel, apesar do frio, para dar um apoio para o nosso time. No ano passado, foi nesta fase da Libertadores que o Flamengo caiu para o Racing. Agora o adversário é o Defensa e Justiça, time argentino que não tem muita torcida, mas que já aprontou contra grandes clubes brasileiros. Em abril, por exemplo, derrotou o Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana. Geralmente, os primeiros dias em um novo emprego são mais tranquilos, para que o novo funcionário possa ir se adaptando. Mas no caso do Renato, a adaptação vai ter que ser feita durante uma maratona de jogos e de viagens pelo Flamengo. Serão oito partidas em 26 dias. Além disso, tem os desfalques. Para o jogo de hoje à noite, Renato não poderá contar com o Diego, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, machucados, e o Willian Arão, suspenso. Por outro lado, Cabigol está de volta. Vai começar a era Renato Gaúcho no Flamengo. Longe da praia, no inverno gelado de Buenos Aires, e com uma pedreira pela frente. Espera outra coisa, que não seja uma vitória do Flamengo. Aí, quando você vê essa prévia, mesmo com alguns desfalques, o Flamengo é um timaço, não tem o que dizer. Desfalque? Mas você viu ali uma prévia? Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Meu Deus do céu. É que Bruno Henrique faz falta, Rodrigo Caio também, o Willian Arão. Para mim, são desfalques bem consideráveis. Você está de brincadeira, não dá nem para falar que é desfalque, eles vão ter que treinar mais que esses caras para poder voltar. Olha que timaço aí. O Mengo vence. E uma grande estreia do Renato Gaúcho. Vou torcer para você, Gaúcho. Esse Defensa e Justiça perdeu dois jogadores importantes que voltaram para o River Plate. Então, já não tem o Brian Romero, que era o grande artilheiro do time. Agora é do River. Está um pouquinho enfraquecido, mas tem que ter atenção. O BKSS gosta de aprontar para cima do Flamengo, tanto que no ano passado eliminou o Flamengo da Libertadores, mas era treinador do Racing. É, o BKSS gosta de complicar, mas o Renato... Não, é que Libertadores, eu gosto de analisar tudo. É, mas você falou que ele gosta de complicar, mas se ele complicar, ele vai perder de pouco. Porque esse time aí, com a alegria que agora chegou no vestiário lá, até o Gabigol brincando, abraçando o Renato. Essa alegria, essa descontração e levar para dentro de campo a obrigação, porque o Flamengo tem obrigação de vencer essa competição, ainda mais pelo que falou o Renato quando chegou, que aqui é uma nação, aqui é uma seleção brasileira. Tem que colocar isso em campo. E colocando isso em campo, a vitória vai aparecer. Com esse time aí, não tem dúvida. É, tem esse componente da estreia do novo treinador, que isso, você sabe, já foi atleta por muitos anos. Motiva o jogador quando chega um técnico novo e você também quer mostrar trabalho. E um cara legal, né? Um cara legal que chega e é bem recebido pelo grupo. Então você quer realmente devolver essa alegria para ele poder trabalhar também. Vai ser legal. E era um sonho do Flamengo, não é? A gente sabe que a diretoria está muito feliz, vai ter que pagar uma multa a cara para o Rogério Senne, mas queria o Renato Gaúcho, ele queria o Flamengo, agora é começar um trabalho. E elenco ele tem também, assim, como o Abel Ferreira no Palmeiras. É, mas a diretoria só cabe responder os contratos e deixar o Renato trabalhar. Porque já tiraram foto com o Rogério Senne, já tiraram foto com um monte de gente dessa diretoria aí. E eles estão sempre felizes com a camisa do Flamengo. É só deixar em dia aí todo o salário da turma, fazer tudo que está acordado e deixar o Renato trabalhar. Esse é o recado para a diretoria. O que é, Renato? O Flamengo, eles têm obrigação de ganhar, sim. Você está gorando. Não, não estou, não. Essa risada sua, eu fiquei com medo. Não, você está muito enganado, porque eu, como torcedor assumido, é lógico que eu estou de olho em Flamengo e Defensa e Justiça, que se o Inter passar por um acaso para a próxima fase, um deles é o adversário. Eita, sou mesmo. É que você está fora da Libertadores, por isso que você está no outro mundo. Eita, sou mesmo.